O rei, o reizão aí, o todo poderoso, o vingador mais forte, quer ganhar mérito em uma coisa que ele não tem nada a ver, né? Ele não tem nada a ver com ele. Ele quer ter um mérito em uma coisa que ele não fez nada, cara. É incrível, né? Mas no que é pra ele ter mérito, ele não tem. Quem fala que os cacos compram arma pra alugar pro crime, aí é palhaçada, né? O cara vai falar um negócio desse, essa piada aí ela vai ser eterna. Essa piada que esse cara falou vai ficar por muitos e muitos anos circulando aí. Todo mundo vai ver isso aí sempre que algum assunto semelhante sair, né? Comprar arma pra alugar, qual é o sentido de uma coisa dessa? Infelizmente, é o que temos aí no comando, né? O vingador mais forte que disse que Israel não teve nada a ver na prisão dos camaradas aí que estavam tentando aterrorizar o nosso país.